Fala galera! Começando mais um DashBit com Easy Cripto Moedade! Galera, beleza? Eu sou DashBit, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês E antes de mais nada, já deixa o like, já compartilha, já se inscreve, já ativa o sino pra não perder as novidades E qualquer dúvida aí nos comentários, vem comigo, vem com o DashBit, galera! Então, galera, vou tá trazendo aqui esse vídeo sobre a Golden Minds, né? Já trouxe outros vídeos também falando aí que já está pagando aí há bastante tempo, essa minha galera que é top E vou tá também falando aí sobre os CashPonts, que traz bastante dúvida aí a vocês Vou tá fazendo também o SAC agora, vou tá reinvestindo também aqui com vocês E vou tá mostrando aqui outros detalhes também aí pra vocês O mínimo que a gente tá conseguindo investir aqui é apenas de dois rubis Você já consegue comprar aí o Genomo, né? O Kid e aí Eu vou tá também aqui apresentando agora, nesse momento aí Então, pra quem não viu, o outro vídeo vai tá aí na descrição É o vídeo completo, passo a passo Onde eu trago aí alguém entre os rubis na mineradora Golden Minds, né? Como usar, como sacar, como enviar pra cá Então, aqui nesse vídeo eu vou mostrar como você pode tá enviando rubis Ou então, o Bitcoin aqui pra dentro da plataforma, certo? E tem outra forma de envio também E também aqui, ó, neste vídeo aqui Eu recebi aí sem ter referido, certo? E também tem bônus aqui que a gente consegue tá faturando Então, aí, vamos lá Então, sobre aqui os CashPonts, olha só aí o seguinte Os CashPonts calculam a soma das médias de retirada do programa Então, um CashPonts é igual a um rubro Então, para você tirar 100 rubros do sistema Você precisa ter 100 CashPonts em suas contas Ai, como é que eu ganho esses CashPonts? Olha só, os CashPonts são creditados por Suas reposições da conta, né? Quando você investe aqui dentro Você vai ter aí 30% do valor que você investiu Então, quando tem a reposição da conta por remessa do primeiro nível 30% vão para os CashPonts Então, quando você quiser aqui, ó, recompor aqui Para a sua conta do Kiwi ou do outro tipo de genoma, né? Você vai ganhar 20% Reposição da conta por referência do segundo nível 10% vão para os CashPonts E reposição da conta por remessa do nível 3D 5% vão para os CashPonts E reposição da conta por qualquer jogador, né? Qualquer jogador que tiver aí fazendo aí o reinvestimento 10% do valor é dividido entre todos os jogadores que estiverem ativos Durante 24 horas aqui no sistema, certo? E aí perguntas frequentes e respostas para isso Se os CashPonts terminarem e não possam solicitar o pagamento Os CashPonts são creditados menos que você não tenha referência A cada reposição da conta por qualquer jogador 10% da soma da reposição dividida entre todos os jogadores que estiverem ativos Durante 24 horas Então, mesmo que você não tenha aí as referências A cada reposição dividida de conta que qualquer jogador fizer aí 10% da soma da reposição dividida entre todos os jogadores Então, você tem um tapivo que vai receber também Referência ativa, quem é? A referência ativa é um usuário que já abasteceu a conta, né? Ou que possui referências que reabasteceram a conta Ou você reabastece aqui, investe aqui na GoldMind Ou você tem referência que está investindo aqui na GoldMind, certo? Para que a maioria dos jogadores não tenha necessidade de dar a ponta Após ser convidado apenas 5% de referência ativa Então, aí... Aqui a gente tem o mínimo aí do aluno do genome, né? 2 ouro, que no caso é 200 ouro E também aqui, ó... É... Só algumas informações que você pode vir aqui em regras Eu queria falar aqui... É... Todas as regras aqui do GoldMind, certo? E aí, vamos ver agora aqui, ó... Fazer o... Antes disso... Eu venho aqui em Lay of Genome Só para mostrar a vocês Olha só aqui... Eu vejo que eu tenho o KID, eu tenho 27 Esse valor aqui de Bank É para a gente estar investindo E o que já está disponível para a SAC Então... E eu tenho aqui vários outros Tenho estudante... Tenho experiente... E o profissional Que ele me dá aí, ó... 9.650 por hora E eu ainda não tenho ele, certo? O que eu tenho é o Maturi Que me dá 1.920 por hora Ele custa aí 50 mil ouro Olha só... Eu vou estar em reinvestir novamente depois com vocês Primeiramente eu venho aqui em Lay Que eu vou recolher já O que eles trabalharam Olha só aqui... Os garotinhos trabalhou... Os garotinhos trabalharam aí... Esse me deu 110 mil e 15 de ouro Esse... Esse aqui já deu 285 Esse aqui ó... 8 mil... 1.722.000 E esse que eu tenho que eu falei que era 50 mil Aí... Só tem o 5 dele E me deu aí... 5 milhões de 15 de ouro Então eu venho aqui ó... Vou recolher esses de nada Foi recolhido com sucesso Olha... Já vem pros carrinhos aqui ó... E aí eu venho aqui agora ó... Em... Already Processing Eu venho em... Already Processing E agora eu vou processar aqui todos esses de nada que eu tenho ó... E aí veja que foi para minha conta Veja que esse valor aqui ó... Foi para a parte de Banking né... E esse valor de 23.119 foi para a parte de Utidal que eu posso estar fazendo... Agora aqui ó... Então veja que já vem pra cá o valor... Então agora eu tenho Utidal 27.908... E esse para mim tá reinvestindo ó... Eu aperto aqui ó... Eu posso estar reinvestindo aqui ó... Tem 87 mil... Então o que é que eu vou comprar? Tem 87 mil... Eu vou comprar logo... Outro desse aqui ó... Agora eu tenho 6... E aqui a coisa de contar deu valor... Eu ainda tenho 37 mil... Vou comprar 3... Do Experiência... Tenho 9 agora... Tenho 10 agora... Tenho 11 agora... E vou comprar aqui ó... Tenho 7.790... Vou comprar aqui ó... Outro Student... Outro Student... E outro Student... E aí eles vão ficar trabalhando aí pra mim ó... E aqui ó... Vou completar aqui o restante que eu tenho... Com os kits... Então os garotinhos aí pra trabalhar... Pra gente aí nessa mineradora... Completei aqui o que eu tenho... E agora eu vou fazer aqui o Utidal... Então o Utidal... Olha só... Aqui aparece... Nesses dois pontinhos... Que aparece... O danado dos Cashfons... Então veja que eu tenho aí... 514.65 Cashfons... Então aí eu posso passar... Tem aí até 51 mil... 465... O público né... Quando eu não tenho esse valor... Que eu queria mais... Vamos lá... Então eu quero sacar aqui ó... É... Na carteira Praia... Eu vou colocar aqui a minha carteira... E... Aqui a quantidade... Eu quero... 27.908 Ouros... Vem agora aqui em Order... E aí vê que o pagamento... Foi completo... Com o sucesso... Galera... Vem aqui a coisa que eu fiz contado... O grau... Certo... Aí aqui a gente agora também... Já baixou aqui o Cashpoint... Agora eu tô... Em 3577... Aí... Vou esperar que tem um termozinho ó... Que eu expliquei no outro vídeo também... No caso agora aqui... O meu segundo pagamento... Eu vou tá recebendo em 48 horas... Ok... Acabei de receber aqui... Os 276.44 rubros... Certo... Aí diretamente da Golden Mind... Olha só veja que aparece aqui o nome... Foi diretamente paga aí na minha Pay... Olha só aqui... O Amount total... 276.44 rubros galera... Deixa o like... Compartilha... Se estés aqui... Doisinho... E... Falora... Até a próxima...